Zé Cacimiro é bonito, é um cidadão de bem Ele trouxe o seu filho pra lhe acompanhar também Por que que não gosta de Zé, não gosta mais de ninguém? É um cidadão de bem, pelo que apareceu Mas foi pro Rio de Janeiro, lá seus filhos criou-se e cresceu Mas passarinho não esquece da terra que ele nasceu Ele é amigo meu, também amigo da gente Zé é um cidadão direito, é um caboclo decente Quem não gosta de Zé, também não gosta da gente É um cidadão da frente, é o orgulho dos sonhos Velhado Rio de Janeiro, pra matar saudade e as emoções E a barba dele parece a barba de lula de garanhão Sai um pouquinho pra cá, que esse poste aí tá ficando mal nas suas costas Pode sentar agora, pode sentar Não, deixa o meu rei aqui, ó É parte que deixa o meu rei aqui Quem trabalha, pode colocar revestimento da Bahia Então pronto, pode sentar, já tá registrado Agora vou gravar a sua voz Vem, canta aí pra me gravar a sua voz Eu tô rouco Ele é vaqueiro? Só faz só um só aqui, o resto fica por fora Ele trabalha com o Toninho, o vaqueiro, o Tinalês Eu não sou nenhum vaqueiro, eu sou reserva de vaqueiro rio Eu sou reserva de vaqueiro rio Diga isso cantando, né? Tem que apresentar o ou não Já gastou aqui a metade do meu... Ele não viu nada Então fala aí, rapaz Hoje é o dia dos pais Eu acho muito moderno Meu pai que me deu sapato Me deu chapéu Me deu terno E eu tenho dois pais na vida Um na terra, outro eterno Vou dizer ao Pai Eterno Vou dizer como é que está Zé Vê do Rio de Janeiro E onde está de gravata E o Zé, o meu amigo, leve saudade pra lá Valeu, valeu O Zé vem de gravata Meu gosto é muito profundo O meu pai tá comigo toda hora de segundo E quem tem pai nessa terra Tem as coisas melhor do mundo Porque o pai é profundo Não é para toda gente Eu perdi a minha mãe Alguma só coisa Jorge o sente Hoje eu tenho meu pai Que ele está brevemente Todos tem um pai presente Com prato de prazer O pai fica muito triste Se vê filha adoecer E eu só tenho prazer na vida Enquanto meus pais vivem Fazer coisa, é lazer Tudo que a gente tem na vida Eu perdi a minha mãe Ela ainda está conhecida E hoje que tem o seu pai É a coisa melhor da vida Você entrou agora? Tenho pai, mãe querida Eu me considero fiel Quando eu erro O pai acerta Conserta meu papel E eu tenho duas felicidades Um pai na terra Outro no céu Porque o pai é troféu Não é para todo mundo Que tem pai da sua vida É uma coisa profunda Eu perdi a minha mãe Mas tenho meu pai no mundo É pai a todo segundo Minha pessoa se despega Eu vou no estrada torta Meu pai, minha estrada certa E enquanto o pai for vivo A alegria é correta Nós somos nossa poeta Nós vivemos pra brincar O trabalho é dia a dia E a nossa vida é cantar Porque tem quem tem pai Do seu mundo E a coisa melhor que há Meu pai vem me abençoar Do sinto até maloca Então meu pai me tira No momento que outro me provoca E vai levar as besteiras Dos pernambucanos Para o povo carioca Gente, peru a vez pelo ano Nós ficamos muito contentes Você é a presença do povo E o povo é amigo da gente Parece que o presidente É muito mais embarcante Não há quem ele fique E agora tá aqui por diante E eu só não vou para o Rio Com medo dos traficantes Porque o Rio é distante Nós somos ficar aqui Travata é terra boa E nós podemos contribuir Porque daqui a mais um ano Nós temos é por aqui Ô Zé, você fica aqui Na terra de gravata Se não conheceu minhas besteiras Me perdoe esse joga-fá E quer saber de uma coisa Que deixa o Rio pra lá 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 Obrigado.